Grande abraço para você que acampanha o nosso futebol. Estamos aqui com o nosso debate e entrevista, um programa especial conversando com personalidades marcantes do futebol brasileiro, pessoas de extrema relevância no cenário do nosso futebol e claro que a gente não poderia deixar de fora um cara que foi fundamental no acesso do Paysandu para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Campeonato da Série C que você acompanhou aqui com a gente no nosso futebol e a gente vai falar com Hélio dos Anjos, atual técnico do Paysandu, subiu com a equipe da Série C para a Série B em 2023, mas antes disso, nesta temporada também foi campeão paulista da Série A2 com a Ponte Preta, ou seja, uma das principais figuras do futebol brasileiro neste ano, por isso a gente tem a honra de recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo, Hélio, obrigado pela sua participação. O prazer é todo meu estar em contato com vocês, vocês que deram tanta força para essa Série C, com ótimas transmissões, vendendo esse produto que foi muito bom, eu tenho certeza disso e estar aqui com vocês é sempre um prazer. E ao nosso lado também estará Fernando Graziani, meu parceiro de bancada, aqui no nosso debate e entrevista de hoje. Salve Graziani, satisfação estar com você também. Tudo bem, Mateus, grande abraço para você, para o Hélio, quando me convidaram para participar desse programa eu fiquei muito feliz, acompanho o Hélio, moro aqui em Fortaleza, acompanho o Hélio muitas vezes aqui no futebol cearense também, muito bacana, um trabalho perene do Hélio de muita qualidade, já são muitos anos no futebol e é sempre bom bater um papo aqui com mais tempo, sem aquele desespero do factual, então dá para a gente conversar bastante sobre as coisas da Série C, o que vem na frente pela Série B e como o Hélio pensa o futebol hoje também, muito bacana ter uma visão dele sobre o esporte em geral. O Hélio que já começou os trabalhos, 2024 já está valendo para o Paysandu, a equipe já está treinando, visando o Campeonato Paraense, Copa do Brasil, Copa Verde e a Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem. E aí, Hélio, olhando ainda um pouco para o que foi esse 2023, eu queria saber de ti o que pesou mais para a vinda para o Paysandu naquele momento. Você falou em outras oportunidades que chegou a recusar uma primeira proposta do clube, a gente sabe da sua identificação com Belém, para além do Paysandu, mas por que naquele momento dessa temporada, um novo convite do Paysandu foi recusado? Olha, ele foi recusado naquele momento até mesmo em função do desgaste que eu tive de trabalho durante 15 meses na Ponte Preta. Ponte não é simples, não é fácil, lá você não é só treinador, lá você tem que sair, foram 15 meses, você apagando fogo o tempo todo. A gente fez um brasileiro, que a posição do presidente, o objetivo do clube era manter, um brasileiro de 2022, nos mantemos. Sabíamos que nós íamos enfrentar um A2, com aquela condição de Ponte Preta tinha que ganhar de qualquer jeito, um peso muito grande de questões de nunca ganhar título. Então, tudo isso, mais os problemas que a gente teve durante todos os 15 meses lá, fez com que eu ficasse um pouco mais cansado. Eu não sou muito dessa história de cansado, não, porque eu canso mesmo se eu ficar muito tempo em casa. Aí que eu canso. Mas eu senti que aquele não era o momento para eu sair de casa novamente. E sempre tendo uma ótima relação com o pessoal do Paissandu, principalmente com o presidente, o Maurício, que foi meu financeiro na última, na outra passagem que eu tive no Paissandu, 2019, 2020. E as coisas não caminharam bem aqui, nos dois meses para frente, né, depois que eu recusei. E aí a segunda proposta eu já pensei de outra forma. Estava já descansado, naturalmente. E eu pensei muito naquilo que é uma coisa muito boa. Eu vou trabalhar onde as pessoas gostam de mim. É a melhor coisa do mundo. É você trabalhar onde as pessoas gostam de ti, onde o respeito é muito grande, não só dentro do clube, mas em toda a comunidade esportiva e até mesmo a não esportiva. Agora mesmo eu fui agraciado com o cidadão honorário de Belém. Quinta-feira eu recebo a cidadania paraense, na Assembleia Legislativa do Pará. Então, esteve esse lado. E aí eu não me di esforços em relação a aproveitar essa oportunidade que o Paissandu me deu naquele momento. E aí sim, aí nós vimos o que era ter trabalho. porque não foi simples, não foi fácil. Foi um clube que já tinha dispensado vinte e tantos jogadores. Nessa reação nossa, eu só abri mão de um jogador, porque ele não quis entrar no esquema de trabalho. Eu achava que não era o certo ele fazer aquilo. E aí a gente abriu mão de um jogador e conseguimos o objetivo principal do clube na temporada, que era o acesso para a Série B. Hélio, me diz uma coisa. Em relação, já que a gente, Matheus, começou falando sobre a temporada do Paissandu e a sua chegada, você chega e estreia na décima primeira rodada, o Paissandu ali fazendo uma campanha muito ruim. No geral, claro que se a gente ficar falando sobre tudo que você fez, a gente pega o programa inteiro só para falar de tudo, mas a gente tem que ampliar mais a conversa. Mas para resumir, o que você acha que foi mais importante nessa reação do Paissandu? Porque eu acho que você chega com uma mudança tática e uma mudança de energia. Você é um cara que tem uma energia muito grande, muito positiva. E o grupo claramente comprou. A gente entrevistou o Robinho aqui e ele colocou praticamente 100% do acesso na sua conta. Claro que você certamente não faz isso, porque além de tudo é humilde. O que foi mais importante? Foi a parte tática ou essa parte de energia de grupo para o Paissandu ter melhorado e conseguido o acesso? Olha, a primeira coisa foi, naturalmente, um facilitador para você colocar suas posições. É a identidade que eu tenho com o clube e a identidade que a torcida tem comigo. E o que foi de mais importante também não foi só isso, não foi só isso. Foi muito importante a identidade dos jogadores com o nosso trabalho. Essa identidade, ela foi muito agressiva. Essa mudança de identidade, ela foi muito agressiva. Mudamos totalmente o cotidiano do clube, o comportamento dos jogadores. E esses jogadores compraram essa brinca. Os jogadores foram, acima de tudo, muito importantes para mim na resolução dos problemas que nós fomos tendo. E, naturalmente, nós detectamos os problemas físicos no clube, na equipe. Consequentemente, esses problemas físicos, para mim, ele não me daria condições nenhuma de jogar do jeito que eu gosto, do modelo de jogo que nós gostamos. Então, nós reativamos isso. A parte de força do grupo foi muito bem desenvolvida. A identidade dos jogadores com os nossos profissionais, inclusive profissionais que eu trouxe. A identidade dos jogadores com o comando, para isso. Mas, assim, o indivíduo, uma mudança radical no cotidiano do clube. E isso, para mim, favoreceu muito o Paissandu reagir da forma que reagiu. Hélio, a gente está falando muito sobre identidade. Você colocou essa situação de para além do Paissandu. Você é identificado com o povo de Belém, com o povo do Pará, não só pelo trabalho à frente do Bicolor, mas também por uma primeira passagem no futebol paraense, vitoriosa pelo Remo, em 1995, quando você foi campeão estadual. E eu queria saber como foi, nesse ano de 2023, ser lembrado para dirigir o clube do Remo, num momento de crise, na saída do Marcelo Cabo. Como foi essa sondagem, esse contato? E como você recebeu? Olha, a gente fica muito feliz. Porque existe, sem brincadeira, existe por parte do torcedor do Remo, um respeito muito grande pelo meu trabalho. E eu sinto isso ao sair da rua, a ir no supermercado, a pedidos de fotos. Você entende? É natural, um torcedor, a pessoa me pedir uma foto e falar, olha, eu sou torcedor do Remo, mas eu te admiro. Aquela coisa que você fala assim, positivo. Então, para mim, sempre foi um orgulho muito grande isso. Antes do Marcelo Cabo, antes do Marcelo Cabo, eu tive uma conversa, de dois dias praticamente, em Campinas com a direção do Remo. Por sinal, uma conversa altamente profissional. O presidente Bentes, pelo amor de Deus, uma pessoa super, super, super equilibrada, mas eu não tinha como abrir mão do objetivo e do compromisso que eu tinha com a Ponte Preta. Eu tinha um compromisso com a Ponte Preta, de subir a Ponte Preta e conseguir o título como nós conseguimos. Então, a primeira vez foi essa. Na segunda, foi assim, foi dessa forma mesmo. Eu lembro que eles tiveram o jogo no interior do Rio Grande do Sul, e durante a viagem, eles já tinham tomado a decisão. Eles me procuraram novamente. Você entende? Mas eu achei que não era o ideal. Não era o ideal. Eu acho assim, eu tenho uma identidade com todos aqui de Belém, com todos do Pará, mas a identidade com o Pai Sandu, ela pesa num momento como esse. Eu acho que ninguém precisa, eu não preciso fazer contratos maravilhosos num clube que é rival do clube que eu mais trabalhei aqui, só por causa de dinheiro. Eu acho que, no fundo, no fundo, a gente tem um compromisso muito grande com as pessoas que lidam no clube, com as pessoas que fazem o clube. Então, essa identidade, ela me coloca da seguinte forma, eu não aceitar um compromisso com o Remo, é até uma forma de você considerar o que o Pai Sandu faz por mim. eu sei que pode chegar um momento que eu vou trabalhar no Remo e vou trabalhar, trabalharei da mesma forma, do mesmo comportamento e tudo. Mas eu acho que, eu sinceramente que eu não tenho idade mais pra essas loucuras, eu acho que a gente perde tanto consistência de trabalho, durabilidade de treinador, e eu sei que tudo que nós fizemos em 2003, a partir do dia 21 de janeiro, não conta nada, a partir de 21 de janeiro não, a partir de agora, o que a cobrança em relação à contratação, a cobrança, porque, eu até brinco, quando a gente contrata o jogador e o torcedor reclama, eu falo, o torcedor não tem a obrigação de conhecer o jogador. O jogador que vai ser contratado, quem tem a obrigação de conhecer são os profissionais, somos nós. Então, a cobrança já começou, o Pai Sandu é isso o tempo todo, e eu gosto desse tipo de situação. Eu sempre me identifiquei com clubes, tinha uma cobrança muito grande, porque eu, naturalmente, cobro muito no meu trabalho. Helio, a gente está, só para continuar ainda nesse assunto, mais um pouco aí da Série C, que o nosso futebol transmitiu, a gente está vendo aí os melhores momentos de Pai Sandu e Remo, fora esse jogo, ou se foi esse jogo, tem algum jogo-chave da campanha que você pode colocar, ou foi uma coisa geral, foi assim, foi uma energia, um tsunami positivo que foi acontecendo, ou tem algum jogo que você chegou no vestiário e falou, olha, agora vai, como é que foi isso? Olha, eu tive uma conversa com um grupo de jogadores, e externei isso publicamente, após a minha estreia, eu cheguei 36 horas antes do jogo contra o Brusque, e tudo aquilo que eu vi, mais os dados que eu recebi do departamento de fisiologia, principalmente, eu fui muito duro com os jogadores, e fui duro até externamente, eu falei, e daquele jeito, as coisas não iam continuar, né, e bati muito duro nos jogadores no sentido de assumir a responsabilidade, e o que eu queria para eles, era que houvesse o respeito do torcedor para com eles, infelizmente no Brasil, quando se perde, ninguém respeita mais o profissional, o profissional não pode sair, o profissional não pode levar um filho na escola, então eu falei para eles, olha, a nossa situação é essa, e fizemos uma semana já bem forte em relação àquilo que eu queria, e fomos fazer um jogo contra o Amazonas, Amazonas líder, 10 jogos sem perder, e a gente foi para esse jogo, não é isso, eu estreiei o goleiro o Matheus, eu estreiei o zagueiro, mais um zagueiro, foram os dois jogadores que estrearam, nesse jogo, e esse jogo foi assim, um marco para nós, porque, você sabe o que é jogar em Manaus três horas da tarde, o campo, aquele segundo campo de Manaus, ele é muito duro, não é isso, um clima danado e a qualidade do Amazonas, a qualidade do Amazonas, você entende? E os acontecimentos dentro do jogo, nós fizemos, nós fizemos 20 e poucos minutos com um jogador a menos, e 14 minutos com dois jogadores a menos, e nós conseguimos, nós fizemos o gol, eles empataram, nós passamos na frente de novo, e pouco tempo depois, eu fiquei só na dificuldade, e os jogadores se superaram, eu acho que ali, deu assim, um exemplo para os jogadores, uma posição para os jogadores, nós temos condições, então nós vamos trabalhar porque nós temos condições, e a sequência, também, ela foi legal, que aí você pega um clássico, e você ganha esse clássico, eu sei o que que é, graças a Deus, tem 10 clássicos aqui que eu não perco, mas eu sei o que representam uma derrota e uma vitória no clássico, aconteceu a vitória, aconteceu uma bela vitória contra o CSA, também, que estava na boca de classificação, a gente conseguiu, então eu vou, é assim, marcar o que você me perguntou, o jogo do Amazonas, e a grande virada em cima do Náutico, você está perdendo de 2 a 0, eu fiz duas substituições, não tinha dado nem 30 minutos de jogo, e nós viramos um jogo mais assim, com a maior capacidade e a maior superioridade possível, dentro da partida, então, esses dois jogos, para mim, foram arcos para a reação do Paissandu na competição. Hélio, quando o Paissandu chega no quadrangular, ele é tido como uma equipe que não teria tantas chances de classificação, justamente por conta da arrancada, eram 12%, inclusive, que os sites especializados colocavam, eu queria saber como é que você trabalha isso com o grupo, porque a gente fala muito durante os programas, o Campeonato Rolando, da parte técnica e tática, ah, porque o Hélio joga com pontas abertas, o volante que encosta mais, o lateral que sobe no apoio, mas como essa gestão de pessoas, e principalmente, você dizer para o seu atleta que aquilo que a matemática está mostrando não corresponde à realidade dos fatos? Olha, eu tenho uma coisa com os meus jogadores, realmente, nós chegamos aqui com um ponto nobre de chance para classificar entre os oito, foi assim, a coisa foi feia, eu sempre coloco para os jogadores a seguinte situação, a partir do momento que a bola rola, que tem o jogo, você pode ser o último, você entende? E você pode jogar contra o primeiro, você tem que fazer as coisas serem iguais, você tem que fazer as coisas serem iguais, você tem que ter uma reação para mostrar que você do outro lado está vivo, né? Então eu sempre falo para ele, rolou a bola, ninguém é melhor do que ninguém, e a gente na frente também, eu tenho esse mesmo ditado, o meu time na frente, eu tenho esse mesmo ditado, na frente de tabela de classificação, e sinceramente que eu não falei mais nada de percentual de classificação, de percentual qualquer, qualquer, na fase classificatória, na fase classificatória, eu até reclamei muito da nossa entrada para o quadrângulo lá, porque já tinha sido feito muito, muito positivo dos jogadores, eu fiquei até muito atrás porque aqui no Pará o que mais deu ênfase não foi a classificação do Paissandu, foi o percentual que o Paissandu tinha, que era o menor percentual das oito equipes, então deram muita ênfase nisso, e isso para mim é positivo, eu não acho ruim isso, você entende? e tanto que quando eu comecei a usar a parte psicológica mesmo da competição na segunda fase, nós trabalhamos jogo a jogo, mas nós trabalhamos com a consciência de que nós estávamos, e eu vou ser muito sincero, no aspecto físico nós estávamos melhor do que qualquer uma das outras equipes, o equilíbrio físico que nós conseguimos conquistar dentro do trabalho, dentro da aplicação dos jogadores, me dava uma tranquilidade muito grande para ir para o quadrangular, e ser chegada como o Paissandu foi, é muito complicado porque a pressão aqui é muito grande, a busca de resultados, essa classificação do Paissandu para a Série B, ela sempre foi muito traumática, eu mesmo participei daquele episódio do Vardem, todo ano, o ano passado o time foi praticamente o primeiro colocado durante o tempo todo, chegou no quadrangular, praticamente não conseguiu ganhar o jogo, tudo isso vinha à tona, só que a gente não é menino mais, temos experiência nesse tipo de situação, fechamos bem o grupo, fechamos totalmente o grupo, eu tenho uma questão que vai muito diferente da maioria dos treinadores atuais, mais, eu gosto do meu jogador dentro do clube, você está entendendo? Eu gosto do meu jogador dentro do clube, se o meu problema é resultado, o jogador e a comissão técnica que são responsáveis pelos resultados, tem que conviver com o problema, tem que estar mais próximo do problema, agora mesmo eu estou em plena concentração de pré-temporada, todo mundo vai de manhã, chega aqui de manhã e sai à noite, eu gosto muito disso, para criar, para criar um algo mais, porque o futebol todo mundo trabalha bem, todo mundo tem capacidade, agora, se você conseguir um time realmente focado no objetivo e mentalmente forte, porque eu vou ser sincero para vocês, mentalmente, o trabalho nosso foi tão importante quanto a tática e técnica, por quê? Porque todos os jogos, eu estou falando desse jogo do Amazonas, até o último jogo classificatório, nós só jogamos um jogo sem valer nada que foi contra o Confiança, todos os outros jogos foram super, super decisivos e o meu time não cansou nesse sentido, o meu time não desgastou com isso e por isso mesmo a gente conseguiu esse feito que foi a classificação. Hélio, eu queria aproveitar, eu gostei demais de uma entrevista que você deu logo depois do título, já chegada em Belém, porque você é um cara que aproveitou, claro, a subida, eu falei título, mas aproveitou a subida, o acesso, mas já olhando pra frente e falou do calendário do ano que vem, porque vai mudar completo, o Paissandu vai ter uma outra vida, é uma outra vida, jogar o ano inteiro e tal. E me lembro muito nessa entrevista, você falando da sua preocupação com nutrição, que vocês mudaram completamente a situação, inclusive da hidratação, isso aí eu fiquei absolutamente impressionado, ouvindo você falar que vocês mudaram até a hidratação do elenco, né, pra dar conta da situação, e aí eu quero saber, nesse meio tempo, assim, claro que as coisas não podem ser de uma hora pra outra, e o Paissandu tem que se estruturar, e você tá aí pra ajudar. Em relação ao ano que vem, fisioterapia, fisiologia, nutrição, academia, como é que você tá enxergando o porvir do Paissandu pra essa temporada histórica que será na Série B do Campeonato Brasileiro? Olha, eu sempre falo pra quem me contrata que o meu custo, o meu custo não é só o meu salário, é o que vem junto com o meu trabalho, o nível de exigência é minha, você entende? Eu não posso passar num clube de futebol, ficar um ano, um ano e pouco, e não deixar coisas positivas pra esse clube. E tudo que eu peço aqui, tudo que eu cobro da direção, eu sempre falo a frase final, isso não é para o Hélio dos Anjos, isso é para o Paissandu, eu tô aqui de passagem, mas eu não posso admitir algumas coisas em termos de estrutura, e eu tenho que mostrar pra direção e torcer que eles aceitem, como aconteceu aqui. Tudo que nós mudamos dentro do nosso cotidiano, no ano passado, foi muito bem referendado pelo nosso presidente, por toda a direção. Então nós mexemos sim, nós mexemos na área da parte de alimentação, a parte de suplementos, não é isso? hidratação, aqui é um problema muito sério, é normal o jogador perder 4 quilos, 5 quilos, eu tinha jogador no ano passado, nessa temporada passada, que perdia 4 quilos e meio, o Mário, o Silvio, o Mário, o Sérgio, é uma loucura. você entende? E aí a gente, trabalhando, compramos equipamento pra detectar o nível de desidratação, uma cobrança muito grande, imaterial, isotônico, muita água, e a parte de suplementação aqui do clube, nós mudamos porque nós achávamos, assim, que do jeito que estava, o clube estava gastando e o resultado era muito pequeno. Então, houve aí, coincidentemente, uma mudança da nutricionista, que não foi, no caso, eu que quis, o profissional achou que devia sair e nós escolhemos uma nutricionista, que é a Juliana, que nunca tinha trabalhado no futebol, mas com uma capacidade muito grande, muito grande, nos ajudou, nos ajudou e tem nos ajudado muito. Pra essa temporada, muita coisa está se mudando. Nós quebramos parede pra caramba aqui, você entende? Aumentamos a sala de musculação, isso o espaço de trabalho, que não é sala de musculação hoje, a gente trabalha até um pouco menos com os aparelhos fixos, nós trabalhamos hoje muito com pesos livres como chão, pra fazer trabalho de força, nós demos uma geral no vestiário, no vestiário, está faltando chegar essa semana os armários, do jeito que eu acho que é o ideal. Mudamos o GPS, nós, qualificamos o GPS, nós passamos pra outra marca que ela é muito mais, ela te dá com muito mais precisão e outras alternativas de você monitorar o grupo, desculpa, de você monitorar o grupo, tanto de treino, quanto de jogo. tivemos a felicidade, mesmo tendo que sair daqui e viajar 30 minutos, 35, 45, pra voltar, tivemos a felicidade do clube fazer um campo, onde vai ser o CT, e esse campo vai nos ajudar muito, já está nos ajudando, já está nos ajudando, vai nos ajudar muito, e foi um pedido nosso, foi um pedido nosso, sempre mostrando, que eu acho que a maior conquista de um clube de futebol é ter o seu CT, porque depois os títulos vêm mesmo, depois a ascensão vem, tá, e o País Sandor está buscando isso. O que eu gosto de deixar bem claro é que muitas vezes as pessoas acham que é mais um Hélio dos Anjos, tem 40 anos que está no futebol, eu estou cansado de escutar a palavra superado, a palavra retrógrado, sabe, eu estou cansado disso, mas nada disso nunca me mexeu, eu sempre estudei, eu sempre busquei o melhor, o Guilherme, meu filho, que está inclusive fazendo cursos na Europa, vai ficar 5 meses na Europa, fazendo curso de gestão esportiva, fazendo curso de treinador, em duas academias, a Real Madrid vai fazer a do Barcelona, não é porque é Real Madrid e Barcelona, porque realmente é do Real Madrid, é sensacional, e ele vai ficar lá, então o Guilherme me instigou muito a estudo, me instigou muito a buscar mais informações, e tanto que eu acho que não tem um profissional que dê mais liberdade para a minha comissão do que eu, mas o controle final é meu, o controle é meu, no fundo, pode até frisar, ele é centralizador, mas o que eu dê de liberdade para todo mundo desenvolver o seu trabalho não está escrito, agora, o ponto final de tudo, naturalmente, ele é do comando, mas, se eu não der liberdade para os meus dois sisiologistas trabalhar, para os meus três fisioterapeutas trabalhar, para os nossos três analistas, para o nosso preparador físico, para os dois assistentes que estão aqui comigo agora, se eu não der liberdade para esse pessoal trabalhar, para eles criarem situações, isso só vai ser positivo para aquilo que eu quero, é moldar uma equipe de acordo com o que o Hélio quer, mas, do jeito que o Hélio quer, eu tenho que dar liberdade para as pessoas executarem, por quê? Eles já têm um conhecimento, você entende? Nós aumentamos, esse ano que passou, nós aumentamos, para vocês terem uma ideia, semana aberta no País Sandu, eles estavam fazendo 18 KN, semanal, semana aberta, semanal, nós passamos para 31, com 7, 8% em alta intensidade, acima de 25 quilômetros, eram 600, em pontos metros de intensidade durante uma semana aberta, nós jogamos para 1.500, e isso traz a influência dentro de campo. Então, a gente, a gente tem idade, a gente tem muito tempo de bola, mas a gente tem a conscientização que futebol hoje é um trabalho de equipe, e nós contratamos mais gente esse ano, nós contratamos mais profissionais junto com os equipamentos, que a gente está colocando aqui no clube, e eu tenho certeza que vai ser muito útil, não para o Hélio dos Anjos, vai ser muito útil para o Paissandu. Hélio, você falou muito nesse investimento do Paissandu em estrutura, e para quem não é de Belém, só para situar, o Paissandu está construindo o seu centro de treinamento em Ananindeua, que é uma cidade da região metropolitana, e treina no estádio da Curuzu, que é na Avenida Almirante Barroso, o principal dia de entrada e saída da cidade. Aí, Hélio, eu te pergunto, você já citou várias vezes, inclusive nominalmente, Mirasol, Ituano, Novo Horizontino, Vila Nova, Atlético Goianiense, se a gente fosse fazer uma classificação da Série B agora, em dezembro de 2023, em termos de estrutura, onde estaria o Paissandu? Ah, o Paissandu não estaria entre os dez, não. Não estaria entre os dez, eu conheço muito bem esses clubes. Você entende? O atual presidente do Mirasol, eu conheci ele, menino, uma das primeiras pessoas do futebol paulista que eu conheci em 1991. Você entende? O Juninho, que faz um belíssimo trabalho junto com seus dois filhos. O Novo Horizontino, eu visitei, o seu executivo é muito amigo meu, o Michel, sei da estrutura que tem. O Ituano, dentro da simplicidade, sabe? Dentro da simplicidade. É um dos poucos clubes no Brasil que tem um apoio definitivo da prefeitura. É porque o estádio é da prefeitura, mas o espaço que eles fizeram, os dois campos de treinamento, também é da prefeitura, é do município. Então, e vou citar o quê? Esporte de Recife, Curitiba, você está entendendo? é muito time, muito, muito, muito time, com qualidade. O Vila está crescendo em termos estrutural, está crescendo muito em termos estrutural. O Goiás ficou um pouquinho para trás em relação à parte de tecnologia do futebol, mas também tem uma estrutura maravilhosa que eu conheço muito bem. O América Mineiro é modelo, o América é modelo. Você está entendendo? Não precisamos nem falar do Santos, que a gente sabe que não é o time mais organizado do mundo, você está entendendo? Mas é a camisa mais pesada do mundo, não é isso? Então, a gente sabe o que vai ser. Então, é muita, muita qualidade. Eu vou falar a verdade para você, dá para enumerar uns cinco, seis equipes que têm condição inferior a nossa. Eu falo de estrutura, de trabalho. Aqui tem uma estrutura, uma coisa muito boa, salário em dia. Isso é fundamental. Você entende? Nos últimos três anos que eu trabalhei entre Náutica e Ponte Preta e Pai Sandu, eu só recebi religiosamente em dias nos últimos três meses. Os outros todos estão na justiça. Você está entendendo? Então, isso é fabuloso, mas a gente está bem abaixo de umas dez equipes, mas faz parte. É momento do Pai Sandu crescer e nós temos uma responsabilidade muito grande nesse crescimento. aqui que eu frisei. Eu não posso passar aqui e sair daqui um ano e o Pai Sandu ser a mesma coisa em termos estruturais de quando eu cheguei. Perfeito. Essa até seria uma das minhas perguntas, porque eu também vi nessa entrevista que o Helio deu essa lamentação dele. É surreal a gente ter essa situação de nos últimos três, quatro anos ele só ter recebido em dia no Pai Sandu. Surreal em relação aos outros clubes, mas muito bom para mostrar o projeto do Pai Sandu, que volta agora para a Série B, muito forte. A gente deseja que se mantenha assim. A Helio, você, claro, o Pai Sandu, por causa desse calendário maluco, na minha opinião, ficou de férias super. A gente entrevistou o Robinho, ele falou, meu Deus, eu nunca tive tantas férias na minha vida. Tantas férias. ficou dando risada aqui, e aí, em relação ao que o Pai Sandu vai ter de adversário na Série B, não só de estrutura, mas de adversário, você ficou vendo o final da Série A torcendo para alguma coisa acontecer, o que você queria acontecer, ou você ficou só o que vier, vai vir? Olha, para mim, foi essa condição, o que vier, vai vir. Eu acho que quem escapou, escapou o merecimento, e quem caiu, caiu porque mereceu. O Timor, não tem como você ter 38 rodadas e você falar que você deu azar. Se caiu, é porque você não produziu. Eu sempre parto dessa forma. E, naturalmente, essas equipes têm potencial para subir. Eu sei que, por exemplo, se o Bahia cai, o outro time, o outro time era o Vasco. E aí? Você está entendendo? O Vasco vai colocar 320 milhões, pelo que eu escutei no clube, no time, quer dizer, se ele continuasse na B, ele colocaria uns 200, ele tinha que voltar rapidamente. Quer dizer, então, não tinha que escolher muito, não. A gente está entrando de uma forma convincente das nossas condições, mas muito atento à responsabilidade, porque nós só temos uma coisa boa. se nós conseguimos equilibrar o resultado, nós vamos ter, você entende? A maior média de público da Série B. Se nós conseguimos fazer uma competição equilibrada, você entende? Nós nunca seremos abandonados pela torcida do País Sandu, porque é incrível esse lado aqui. É incrível você ver o lançamento da camisa, o lançamento dos uniformes de 2024 e a loucura que estão nas lojas. Ontem, eu tive a oportunidade de passar numa loja da Lobo num show abcente, eu não acreditei. Eu não acreditei. O torcedor daqui tem uma virtude muito grande. Ele gosta de vestir a roupa do clube e eles não gostam de nada fake. Não tem esse negócio de sair comprando aí da mão dos caras que fazem da segunda linha. Não, eles querem a camisa oficial, eles querem a camisa do treinador, eles querem a camisa da comissão técnica, eles querem a camisa do jogador, eles querem identificar o máximo possível com o clube. Agora, Hélio, voltando a falar de identidade, você estava falando aí de clubes que vêm da Série A e que também ficaram na Série B, você é um nome muito forte na história do Goiás e do esporte. No Goiás, por exemplo, você tem mais de 350 jogos pelo clube, tem uma Série B de 99 no currículo, como é que vai se enfrentar esse time? E eu aproveito para emendar uma outra pergunta, onde a identificação é maior, no Goiás ou no Paissandu? Olha, pelo número de jogos, pelo número de jogos, e títulos conquistados, tudo, a gente tem que falar do Goiás, mas a torcida do Paissandu, ela é mais, ela é mais participativa do meu trabalho do que a torcida do Goiás. São características totalmente diferentes, um torcedor de características totalmente diferentes. Essa loucura que o torcedor do Paissandu tem com o seu clube, a do Goiás não tem, ela é mais fria, ela é mais previsível, ela é mais imprevisível, desculpa, ela é mais controlada pelo resultado. Ganhou, eles vão para o campo, perdeu, eles vão para o bar assistir pela televisão, mas não vai para o campo, tá entendendo? E também o Goiás é um clube um pouco mais fechado, né? E ele era fechado em cima de um comando fortíssimo, que era o seu Aileen Pinheiro. Eles querem continuar fechado, mas não tem esse comando mais, não tem dirigentes com identidade com o Goiás para fazer 20% do que o seu Aileen fez. Então o Goiás está pecando por isso nesse momento. agora, a identidade hoje com o País São Du, ela é maior do que qualquer equipe que eu já trabalhei. Hélio, eu queria trocar um pouquinho de assunto e colocar o teu estilo à beira do campo na pauta. Por quê? Porque você, quem te conhece, sabe, você é uma pessoa extremamente gentil, extremamente educada, você já teve quatro passagens aqui em Fortaleza, né? Eu vivo e trabalho aqui em Fortaleza e você sempre foi muito gentil, muito educado, enfim. Mas especificamente o seu comportamento nessa série C, eu via você muito nervoso, às vezes com muito motivo, muito motivo. Foi uma coisa mais, foi uma estratégia sua para colocar para você também um pouco dos holofotes para tirar dos jogadores ou realmente você estava muito indignado com algumas coisas que foram acontecendo durante os jogos e não conseguiu se controlar? Indignado sim. Indignado sim. A minha suspensão que eu estou carregando hoje foi em cima do jogo do Volta Redonda. E se eu não crio aquele problema, você entende? Aquela cobrança radical em cima da arbitragem, eles iam continuar fazendo experiência na série C nos quadrangulares finais. Eles colocaram um ato de 27 anos para pintar aqui, eles colocaram uma bandeirinha totalmente inconsequente, sem nenhum equilíbrio de daqui a pouco fazer uma pressão dele, ele saber jogar, daqui a pouco. Você sabe como que é isso na beira do campo. Então, eu fui muito contundente, agora realmente eu estou precisando melhorar um pouco. Você entende? Estou precisando melhorar um pouco, mas eu não sei se vou conseguir porque eu já tenho o meu jeito de ser. Você entende? E eu vou falar a coisa com toda a verdade para vocês, porque eu trabalho com muitos jogadores jovens, mas trabalho com muitos jogadores experientes. E quando ele ia chegar para mim e falava pô professor, do jeito que está, está foda, os caras dentro do campo estão sentindo. Naturalmente, eu não tenho problema com isso. Não desequilibro minha equipe, os jogadores me entendem, você entende? Entendem o meu vocabulário, entendem o meu nível de necessidade de ganhar. Você entende? Porque eu não sou o maior treinador, não sou o maior ganhador do mundo, mas eu tenho uma necessidade de ganhar. E o que me sustenta no futebol até hoje, em termos de motivação, é você ganhar. Então, por isso que eu falo, como é que eu não vou ter motivação para trabalhar em 2024, se no ano passado eu tive o privilégio de conquistar todos os objetivos na temporada em clubes diferentes. Quer dizer, então, essa motivação para mim é para mostrar para todos, esse jeito meu também, muitas vezes, eu vou mostrar para todos que quem está comandando está super, 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 super motivado. A minha motivação ela é constante, constante, constante. Chego no janeiro, cheguei no clube hoje, seis e meia da manhã, porque eu antecipei um pouquinho, o café da manhã dos meninos e vou sair sete horas da noite. Estou aqui dentro da concentração, estou com uniforme de concentração, você entende? E vai ser assim, e é assim, e até o dia que eu parar, eu vou ser um profissional que acima de você fala uma coisa certa, eu não ofendo ninguém, eu não desrespeito, eu aceito crítica, você entende? Eu aceito algumas coisas no futebol e eu fui aprendendo a aceitar, só eu tenho uma coisa comigo, eu não vendo a minha alma, não vendo a minha alma, você entende? Eu, naturalmente, naturalmente, eu sou treinador do time, ninguém vai fazer a minha cabeça, você entende? Por questões de escalação, questão de montagem de equipe, que aí sim, você divide a responsabilidade no sentido de que a montagem de um grupo, ela tem que ser delineada por três, quatro, cinco pessoas, isso é natural. Agora, decisão final, decisão de programação, se concentra, se não concentra, isso é uma coisa muito minha, sabe? Eu acho que isso é muito importante, eu vou frisar uma coisa para vocês, até mesmo com a modernidade do futebol, que a gente tem analista, tem fisiologista, tem tudo isso, vocês já viram que a posição do treinador, ela está diminuindo a importância dele, em vários segmentos ela está diminuindo, porque daqui a pouco quem, ah, mas quem, eu vi um problema agora, quando ele chegou no Goriches, quem criou o problema com o Wanderlei no Fibro do Goriches, não sabe, foi o fisioterapeuta, o fisioterapeuta, a partir do momento que o Wanderlei teve um problema com esse fisioterapeuta, ele praticamente assinou a sua, a sua, a sua demissão, a quem é, quem é, o que é um fisioterapeuta, dentro da importância de você decidir a escalação, ele te orienta, agora ele não pode ser uma pessoa decisiva, e está até mesmo, no mesmo nível de quem comanda, eu aceito tudo, gosto de equipe, tenho história, eu estou trabalhando aqui, eu comecei a trabalhar com um preparador físico quando eu comecei a ser treinador, eu treinava os moleiros do que eu tinha, está entendendo, hoje eu trabalho com 20 pessoas, 20 pessoas, o nível de informação é maravilhoso, agora, tem o meu olho, para decidir, tem o meu olho, para decidir, tem aquela coisa assim, poxa, eu vou nessa aqui porque eu estou enxergando aquilo ali, é igual contratar, não adianta eu ter, o meu analista de mercado passar todos os dados, todos os números, tudo para mim, passa, é ótimo, vamos contratar esse, mas antes, eu vou conversar com os três últimos treinadores dele, com os dois últimos treinadores, para saber, como que esse jogador reage a uma cobrança, como esse jogador reage a momentos de vitória, como esse jogador reage a momentos de derrotas, porque aí sim, que você está contratando pelos números do profissional e contratando também pelo perfil do profissional, então eu tenho algumas coisas que eu sou radicalmente ainda, conta, mas, estou me adaptando. Esse é Hélio dos Anjos, técnico do Paissandu, que está no nosso debate, entrevista especial de hoje, a gente vai para um rápido intervalo, mas antes disso, sente só um gostinho do que vem pela frente. Estamos de volta com o nosso debate, entrevista recebendo Hélio dos Anjos, técnico do Paissandu, estou aqui com o Fernando Graziani, trocando uma ideia com o técnico que levou o papão à Série B de 2024. Hélio, você falava no último bloco sobre o seu comportamento, inclusive questionando decisões de arbitragem, e você teve uma condenação por homofobia esse ano pela justiça desportiva, e além disso, você também teve episódios, até como treinador do Goiás, falando que não trabalharia com homossexuais, e chegou até a ter uma condenação na justiça comum por um episódio em Santa Catarina contra um jogador também. Você se arrepende de tudo isso que foi dito? Como é que você trabalha essas situações hoje? Olha, essa última, essa última, para mim, é o maior absurdo do mundo. Essa última. O maior absurdo. Esse ano, eu não sou um cara, eu sou tido como um treinador negro, e tenho muito orgulho disso, mas não sou um negro vítima, não. Eu sou privilegiado. Você está entendendo? Eu sou um cara vencedor. Ninguém sabe como eu saí da minha cidade com 14 anos de idade e consegui o que eu consegui na minha vida. Então, eu não me preocupo com isso. Eu teve um ato de racismo comigo, no Brasil de Pelotas durante a Copa do Brasil e eu fui na Ponte Preta. E não foi uma nem duas pessoas, não. Foram grupos. Tem duas cidades problemáticas com questão de racismo. Tem ideia? Duas cidades. Pelotas é uma delas e Ponta Grossa é outra. Ponta Grossa é outra. Vocês já podem ver, vocês já viram algum episódio disso aí. Então, eu fui ofendido, macaco, macaco, macaco veado, aquela coisa toda. Aí os caras vieram em mim, os repórteres que estavam, perceberam. Vieram em mim depois do jogo para comentar. Claro, é um fato. Eu comentei. E isso acabou indo para o Superior do Tribunal de Justiça esportivo. E eles me... Eu dei um depoimento. E eu falei para ele. Para ele, expliquei tudo direitinho o que aconteceu. Mas o juiz não escutou. E você não conseguiu identificar quem é. Poxa, o cara está me xingando. Você entende? Eu ainda tenho que identificar quem é e eu ir lá e falar é esse aqui? Não, isso não é coisa do treinador. Então acabou, tudo bem. respeitei. Arquivar o processo. Aí eu vou a julgamento. O Bandeira chegou, falou que eu chamei e ele disse. E aí, o depoimento do Bandeira valeu. Você está entendendo? Porque eu não vi necessidade dentro da minha ótica nem levar testemunhas essas coisas. E não sou eu que faço a defesa. Quem faz a defesa são os advogados. Eu vou cumprir na hora dos depoimentos o que ele falar comigo, o que ele me orientar. Mas não sou eu que tenho que providenciar o... Vai precisar de testemunha. Não é. E eu fui condenado simplesmente pelas palavras do Bandeira. Simplesmente pelas palavras do Bandeira. E eu não falei. E eu não falei. E eu ainda fui idiota. Fui idiota na época. Porque eu devia ter feito um bulletin de ocorrência com ele. Porque é um crime que ele falou que eu estava cometendo um crime. Entendeu? Aí você vai para o julgamento sem problema. Respeito. Estou suspenso. Entendeu? Vou ficar disponível se quiser para me pagar essas suspensões. Você entendeu? Sem problema. Você falou de um fato você falou de um fato de 92. 92 não. 92. Ou 91. Lá em Joinville. Né? Lá em Joinville. Fala isso. Falaram isso. Não foi com o jogador. O problema não era com o jogador. Você entende? Foi com um cara que era presidente da Câmara de Vereadores. Que era o principal comentarista da cidade. Dono de rádio. Você está entendendo? Agora, o que ele fez comigo? Sabe o que ele queria? Que esse jogador, o Edmilson na época, jogasse no lugar ou do Nardela ou do João Carlos Maringá. que eram os grandes jogadores da história do Jornal. E eu fiz o que? Eu coloquei um... Eu cheguei para recuperar o time e eu coloquei um volante jovem e coloquei dois jogadores experientes na estrutura do meu campo. Só que quando eu comecei, quando eu fiz a primeira escalação, o jogador dele, preferido dele, e as preferências não eram só sobre futebol, tá entendendo? Preferido dele, eu não coloquei... eu não voltei com ele para o time. E aí começou a confusão. E aí começou porrada no Hélio, porrada no Hélio, porrada no Hélio. Os repórteres que trabalhavam na rádio dele chegavam a comentar comigo, poxa, eu não sei por... Pô, não tem necessidade disso. Então você chega numa hora que você estoura. Você tá entendendo? Eu sou humano. Eu sou humano. E eu sou... A minha reação é essa mesmo. Eu quando se veio pra dentro, dificilmente eu reajo passivamente. É a minha maneira de ser. A questão do Goiás foi uma questão infeliz na minha fala. Porque eu quis dizer que não... Eu queria dizer que não tinha no Hélio. Você tá entendendo? A minha frase, olha, eu não trabalho... Eu podia ter falado não. Isso é coisa que não tem aqui no Hélio. Na época. E não era uma coisa tão assim. envolvente como é hoje. Hoje é da cadeia. Hoje é da prisão. Tá entendendo? Hoje é igual você. São as piores coisas. E eu não tenho nada contra. Eu não tenho nada contra. Eu tenho alguns setores que essas pessoas, tipo os gays, eles são sensacionais. Vencedores. Eu não tô falando do artista, do ator, não. Sabe, eu tô falando de pessoas simples. É um cabeleireiro. Você é super bem conceituado. Esses atendentes de loja, gente, parece que eles conhecem tudo da gente. São pessoas com grande sensibilidade. Eu não tenho nada contra. Nada mesmo. Tudo bem, foi numa fase infeliz, mas eu não sou muito assim de... E hoje é quem fala assim, eu sou a pior pessoa do mundo porque aconteceu isso comigo, não. Eu acho que eu tenho muitas virtudes que me deixam bem... o que eu fiz na minha vida ou o que que aconteceu. Hélio, me diz uma coisa. Como a gente já tá na reta final, eu não poderia perder a oportunidade de perguntar pra você como é que é a tua relação em relação aos clubes de futebol. Porque você já foi demitido, já pediu demissão, ou seja, você já viveu todos os tipos de situação em relação aos clubes de futebol. como é que é pra você... Não, Agina. Como é que é pra você essa situação? Eu lembro que no Fortaleza você pediu demissão, acho que duas ou três vezes, já foi demitido outras vezes de outros clubes. Enfim, isso acontece... Você tem alguma coisa a dizer em relação à legislação? Em relação... Você acha que o técnico deveria ter estabilidade? Que os clubes deveriam ter limitação? Durante um tempo no futebol brasileiro teve, mas não durou nada. Os clubes deveriam ter um número X de técnicos pra contratar? Ou você acha que tem que ser realmente a liberdade total? Se eu quiser pedir demissão, eu peço. Se quiser me demitir, pode demitir. Como é que você vê essa situação dos treinadores no Brasil? Eu acho que tem que... Eu acho que nós não vamos conseguir mudar nunca. Eu acho um erro querer estabilidade. Ah, tem que ter estabilidade e tal. Agora, você perde dez jogos e você quer estabilidade? Você está entendendo? Você está com um time durante trinta rodadas na zona de rebaixamento, você quer ter estabilidade? Resultado é o que dá estabilidade. No futebol é isso. Eu não aceito no futebol uma posição agora que estão colocando muito para os jovens treinadores. Ah, fez um bom trabalho. Fez um bom trabalho. Ah, não, mas poxa, fez um bom trabalho. Mas e aí? O bom trabalho na minha vida que eu aprendi é ganhar título. É você fazer e consequentemente o bom trabalho te leva a títulos. Está entendendo? Então, tem algumas coisas que eu acho que estão querendo demais. O Brasil é assim? Nós temos que adaptar, sim. Nós temos que ter... Qual é o respeito que a gente tem que fazer? É fazer contrato bem feito. Eu passei a ter menos problemas depois que eu contratei uma advogada que trabalha comigo há onze anos. É contrato bem feito. Acabou. Você está entendendo? Agora, como nós somos muito emocional aqui no mundo, na América, nós somos latinos, não é isso? Nenhum treinador aguenta ficar oito jogos, sete jogos sem ganhar e ficar dentro do clube. Ele vai chamar para um acordo. Eu não tenho estrutura nenhuma para ter esse número de derrotas e ficar dentro do clube. Você está entendendo? Agora, nós não podemos também querer que tudo aqui seja igual na Europa. e que também já não é. A Europa já mudou. O menino agora foi demitido do Sevilha com dois meses de trabalho. Os amigos meus trabalham com a comissão e eles tinham levado a família agora. Já foi demitido no último domingo. Então, a coisa está assim. Agora, alguns clubes eles têm consciência da importância do treinador. Você está entendendo? Então, qual é a consciência da importância? Eu não sou Deus quando ganha. e eu não sou o diabo quando perde. Então, os clubes que têm esse equilíbrio eles fazem a manutenção de treinadores. O exemplo está aí o Palmeiras. O exemplo a gente vai ver muito ainda no Brasil pelo crescimento dos dirigentes. Você está entendendo? Agora ainda tem que nós temos que qualificar mais? Temos. Mas só agora, há cinco anos atrás que nós passamos a ter uma oportunidade de nos qualificar. e mesmo assim criticam. Eu também critico algumas coisas da formação acadêmica da CBF. Eu critico muitas coisas. Tem hora que tem uns palestrantes lá que nunca pisou no gramado. Mas em compensação você nunca viu. Nós tivemos o falecimento do Minelli, agora um dos treinadores mais práticos do Brasil. Vencedor. vencedor. Um dia eu falei o Minelli nunca foi lá, eles nunca convidaram o Minelli para bater um papinho. Nunca convidaram o Minelli para bater um papo. Não é da aula, mas você imagina bem como é enriquecedor você escutar Rubens Minelli aos seus 90 anos quando ele... escutar um caso Alberto Parreira que é outra sua idade para te buscar coisas. Todas essas pessoas têm muita coisa para oferecer. aí... Não. Os palestrantes... Tem palestrante na academia que nos últimos quatro, cinco clubes que foi sempre foi demitido com três, quatro jogos. Aí é palestrante da academia. Eu fiz. Eu fiz a A, fiz o pró. Eu não tinha necessidade de fazer o pró. Mas eu fiz por quê? Para ter conhecimento. Para bater papo. A minha sala de aula era Tite, Roger, Eduardo Batista, Leifranco, Mano Melezes e assim vai. Então eu não vou enriquecer conversando sobre futebol com essas pessoas. Então eu venho dessa forma. Hélio, falando em aprendizado e experiências, eu queria que você falasse para a gente como é trabalhar na Arábia Saudita. Você treinou a seleção nacional, treinou o Al-Faizale, Al-Kadizia, enfim, você treinou num outro momento, né? Hoje é esse futebol saudita endinheirado. Mas fala para a gente qual é a experiência, as peculiaridades. A minha vida em relação à Arábia Saudita profissional foi totalmente diferente de todos os meus companheiros que chegaram, brasileiros que chegaram à seleção da Arábia Saudita. E o respeito lá é muito grande pelo Carlos Alberto Silva, pelo Carlos Alberto Parreira, pelo Zagallo, pelo Didi. E eles foram para clubes para depois chegar à seleção. Eu não sei o que o destino me pregou. Eu cheguei pela seleção na Arábia Saudita. Eu não cheguei por clubes. Eu já consegui... Os príncipes resolveram me contratar pelo que viam da minha constante volta aos clubes que eu trabalhava. E eles queriam uma remodelação na seleção, que não é fácil. Você remodelar uma seleção na Arábia Saudita não é tão simples porque não tem jogador. Não tem a qualidade que nós temos. Então, eu cheguei. Fiz toda uma remodelação. Toda. Toda. Toda mesmo. Eu fui... Eles queriam me matar no início. A imprensa. Eles queriam me matar. Eles louco. Doido. Você entende? E dei o resultado. Porque se a seleção chegou a uma final de Copa Ásia, todo mundo sabe que Copa Ásia para eles é tudo. É muito mais do que Copa do Mundo. Porque eles têm probabilidade de ganhar a Copa do Mundo. Eles sabem que é. é muito difícil. E esses dois anos foram, assim, importantíssimos para mim. Vem a questão das línguas que a gente aprimora e vem aquela ação da cultura que é totalmente diferente. Hoje o país está um país mais aberto. Estava vendo agora as entradas do jogo do Fluminense. está parecendo um país normal. Eu trabalhava, eu trabalhei nessa cidade em Genda. Eu jogava nesse estádio. Eu treinava onde o Fluminense estava treinando também. Está entendendo? E o que é mais importante frisar é o respeito que eles têm pelos treinadores brasileiros. e que nós no final não conseguimos aproveitar. Hoje nós só temos praticamente o Pérex Chamusca na primeira divisão no Altarro fazendo um belíssimo trabalho. Belíssimo trabalho. E nós temos agora o Marcelo Chamusca no Faisal que foi um time que o Chamusca trabalhou que o Pérex trabalhou. Você entende? Que caiu para a segunda divisão não do Pérex Pérex tem sempre ótimas campanhas lá. Caiu para a segunda divisão e contrataram agora o Marcelo Chamusca que já deu uma levantada nesse time. Eu também trabalhei nesse time. Eu trabalhei no Alfa Faisal no Alcadzia e na seleção da Rábia. E trabalhei no Alnassa de Dubai. Foram as equipes que eu trabalhei. Entre idas e vindas foram quase 10 anos de Arábia Saudita. E o aprendizado foi muito grande. Só que não tem não tem escola melhor para você aprender futebol do que a escola brasileira. Por quê? Porque o treinador no Brasil graças a Deus está mudando. O treinador no Brasil é tudo numa equipe de futebol. O treinador europeu e eles merecem isso ele chega no clube e a única coisa que ele tem que preocupar é com o que ele vai fazer dentro de campo com o que ele vai trabalhar e gerenciar egos. É muito isso aí e é um trabalho dificil. Ele não preocupa com nada. Ele não tem que preocupar com nada. Ele não quer saber. Ele não quer saber. Ele não precisa querer saber. E aos poucos o Brasil está entrando nisso. Você pode ver que o Flamengo hoje estruturou que o treinador é treinador. A função principal do clube é ele mas ele faz a dele. O Palmeiras da mesma forma. Mas e aí? São poucos. O Grêmio com a identidade que o Renato tem mas todo mundo sabe que essa identidade pesa muito pela idolatria do Renato jogador do Renato treinador claro que pesa. Os outros clubes todos com dificuldade. Todos com problemas. Com oito rodadas todo mundo estava dando conta que o Filipe Pão estava demitido do Atlético. E olha o que chegou no final. Não é isso? Então o Brasil tem que melhorar isso. Eu graças a Deus vou ter ficado nos últimos clubes um bom tempo. Ponteprenda foi 15 meses. O futebol brasileiro não é fácil. O Náutico entre a Ida e Vila que foi muito perto a volta do meu pedido de demissão foi um ano e quatro meses. E aqui no País Sandu eu espero sim. Eu espero ficar aqui uns dois anos. É legal aqui. Eu gosto daqui. Gosto do clube. agora o Brasil tem que ir. Nós estamos numa fase de transição e tudo. Até mesmo de treinadores. É isso. Fernando Graziani esse foi Hélio dos Anjos trocando uma baita ideia aqui com a gente no nosso debate e entrevista. Queria saber suas considerações finais aqui sobre esse papo de altíssimo nível com o técnico do País Sandu. muito legal certamente vai vai fazer muita diferença para quem assistir daria para conversar mais 18 horas a gente podia ficar o dia inteiro lá com o Hélio que ele chegou seis e meia da manhã para tomar café vai embora só sete da noite desejo muito sucesso ao Hélio nesse trabalho com o País Sandu a série B que o Hélio conhece tão bem e o País Sandu vai ter um calendário cheio é muito difícil o Fortaleza por exemplo rodou 86 mil quilômetros 35 mil a mais do que o segundo só no Campeonato Brasileiro o País Sandu certamente vai ser um dos times que mais vai viajar vai viajar então isso não vai ser fácil mas obrigado ao Hélio pela honestidade pela transparência por responder todas as perguntas desejo todo sucesso para ele para o País Sandu e para você Matheus um grande abraço sempre bom trabalhar contigo meu amigo obrigado meu amigo obrigado um prazer estar aí nessa cidade linda Fortaleza Fortaleza eu desci de carro para ir para o Nordeste eu tinha muito tempo gente eu achei Fortaleza eu achei Fortaleza uma coisa que mudança aquela beira mar meu Deus do céu é muita muita qualidade de vida você merece da época da época que você trabalhou aqui Fortaleza realmente é outra cidade é outra cidade eu gostei muito gostei muito bom tem 10 anos que eu não vou a Fortaleza preciso voltar grande cidade pode vir inclusive pode ficar aqui em casa viu opa então vou comprar passagem Hélio obrigado por você ter tirado um pouco do seu tempo porque a gente sabe que é apertado nesse momento de pré-temporada é treino é preparação física reúne com diretoria para ir atrás de jogador contratações enfim muito obrigado falo em nome de toda a equipe do nosso futebol por você ter aceitado trocar essa ideia muito franca muito aberta aqui com a gente ok meu amigo muito obrigado vocês que me deram a oportunidade de aprender um pouquinho com vocês com as suas perguntas e naturalmente eu sempre falo a gente aprende todo dia e participar de um programa num nível desse é só o aprendizado pode ter certeza disso um abraço a todos obrigado agradecendo mais uma vez ao Hélio dos Anjos técnico do Paisson Dual Fernando Graziani meu parceiro de bancada aqui no nosso debate esse foi o nosso debate entrevista de hoje fique ligado porque ao longo da semana outros convidados especiais estarão aqui com a gente grande abraço ok e aí e aí e aí e aí e aí